Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como entender os pais. Eu ando sempre por dentro das empresas, convivo com muita gente, respondo por dia centenas de e-mails aqui do canal do YouTube ou da fanpage, não sei onde você está assistindo. Eu tenho encontrado uma quantidade muito grande de pessoas, especialmente filhos, adultos e jovens, que dizem, Ivan, eu não entendo meus pais. Então eu decidi gravar esse vídeo e o nome dele é Como Entender os Pais. Bom, eu não sei que idade você tem, você que está me assistindo, mas eu poderia simplificar tudo dizendo para você o seguinte, você só vai entender os seus pais quando você for pai ou mãe também. Infelizmente, eu sei que tem filhos que são sábios já antes de se tornarem pais e mães, mas quando você se torna pai e mãe, e não apenas logo após se tornar pai e mãe, é preciso um tempo, você precisa de um tempo vivenciar aquilo, adquirir sabedoria. Só quem tem um filho, quem já criou um filho ou está criando, sabe do que eu estou falando. E o que os pais fazem pelos filhos, olha, diante do universo, agora estou falando para você, não estou falando agora das minhas opiniões, estou falando diante do universo, o que os pais fazem por um filho é tão grande, mas tão grande, que você nunca vai conseguir pagar. Você nunca vai conseguir retribuir o que os seus pais fizeram. Só o que Deus permite a você, e o universo permite, é que você faça pelos seus filhos o que os seus pais fizeram por você. Tudo de bom, trazer você à vida, emprestar a semente para que você viesse à vida e assim por diante. Então, como entender os pais? É preciso ter sabedoria, é preciso ter tolerância, é preciso ter paciência. Os pais não são perfeitos, meus pais não são perfeitos, os seus pais não são perfeitos. Não há um pai e mãe perfeito na Terra, porque nós somos seres humanos. Então, como entender os pais? Em primeiro lugar, entendendo que eles são humanos. Em segundo lugar, entendendo que quer você acredite ou não, aceite ou não, entenda ou não, seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Você precisa entender isso antes que seja tarde demais, porque o rio da vida, ele corre num único sentido. Você já observou na natureza? Não existe um rio que ele sobe montanha. O rio apenas desce. O sentido dele é sempre um só. O rio não anda para trás. O rio anda o tempo todo e só para frente. Então, no grande rio da vida, imagine agora um grande rio, que é o rio da vida que eu chamo. Para os meus alunos de mentoria, eu sempre desenho isso num papel. O rio da vida. Seus avós estão lá em cima, em algum ponto da margem. Seus pais estão bem mais abaixo, num outro ponto da margem. Você está bem mais abaixo, num outro ponto da margem. E os seus filhos e os seus netos, eles estarão ou estão bem mais abaixo da margem. Então, veja. Por que você não pode nunca retribuir o que seus pais fizeram para você? Não é permitido a você retribuir. Porque qualquer coisa que você jogue no rio, ele vai passar para os seus filhos. Porque o rio corre num sentido só. Você não consegue jogar uma coisa, o rio não vai levar de volta para os seus pais. Então, não é permitido a você, pelas leis divinas, retribuir ou pagar o que seus pais fizeram. Isso é grande demais. Foi através deles que você veio à vida. Eu não sei se você foi criado pelos seus pais ou não. Se você é órfão. Se você foi abandonado. Se você foi criado por tios ou se você morou num orfanato. Eu não sei. Eu conheço todo tipo de pessoas. Infelizmente, eu não sei a sua história. Se você me contar, eu ficarei muito feliz em saber. Mas eu não conheço hoje. Então, eu espero que você entenda que esse é um vídeo genérico. Ele fala de uma maneira mais abrangente. Então, vamos lá? Vamos voltar ao ponto onde eu estava. A grande pergunta é, o título do vídeo, como entender seus pais? Primeiro, sendo paciente, tendo tolerância. Segundo, entendendo que eles não são perfeitos. Terceiro, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham em mãos. E isso é uma grande verdade. Eles fizeram o melhor que eles tinham. Talvez seu pai tenha sido alcoólatra. Talvez sua mãe tenha lhe abandonado. Talvez eles brigassem muito. Talvez eles se agredissem. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Porque você não sabe como é que eles foram criados. Você não sabe a matriz de onde eles vieram. E olha, se você é adepto daquela filosofia que filho de peixe e peixinho é, eu digo a você que você tem que se atualizar urgente. Porque esse é um ditado de pessoas tolas. Existem pais bons que geram filhos que se tornam ruins. E existem pais ruins que geram filhos que se tornam grandes homens e mulheres. Então não existe essa coisa. Há uma tendência. Claro, a tendência do filho de um alcoólatra é ele ser alcoólatra. Mas tendência não é destino. É apenas tendência. Se você não acredita em mim, pesquise na história. Quantos filhos de famílias despedaçadas que se tornaram grandes homens e mulheres, que desempenharam um grande papel no mundo. Então como entender os seus pais honrando, amando, perdoando? Porque se você não perdoar, ouça bem o que eu vou dizer, se você não perdoar, todo o mal que ficou na sua linha do destino recairá sobre os seus filhos e os seus netos. Então se você carrega ranços no coração, mágoas, tristezas contra o seu pai, contra a sua mãe, olha, vou lhe dar um conselho como alguém que ama as pessoas. Eu vou dizer, livre-se disso enquanto é tempo. Porque a falta de perdão vai envenenando você e ela vai atingir seus filhos e seus netos. Como entender os pais? Tendo paciência, tendo tolerância, buscando a sabedoria, perdoando, entendendo que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham e principalmente, sabe o que você pode fazer para entender os seus pais? Seja o pai que talvez você não teve para os seus filhos. Seja para os seus filhos a mãe que talvez você não teve, ame seus filhos, fale bem dos seus pais, não importa quem eles sejam. Não importa que seus pais talvez sejam criminosos, não importa. Isso não invalida diante do universo o código genético e o fato deles terem gerado você. Claro, talvez você seja filho de pais adotivos também, ame-os também, mas nunca se esqueça, um pai adotivo não é um pai biológico e a biologia para Deus tem uma importância muito grande. Claro que aqui eu estou falando de uma maneira genérica e eu não estou de forma alguma tentando mudar a sua forma de pensar. Eu estou apenas compartilhando a minha forma de pensar e lhe dando sugestões. Eu espero que esse vídeo lhe ajude de alguma forma, afinal é só essa a minha intenção. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo e curta, deixe a sua curtida. A sua curtida, caso você não saiba, ela patrocina as redes sociais e ajuda o vídeo a chegar mais longe para outras pessoas que precisam dele. Compartilhe também com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, que vai apreciar, mesmo que talvez ela não goste. Sempre tem, se você olhar aqui do lado de cada vídeo no canal, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas isso é normal, tem problema. Eu não faço vídeo para as pessoas gostarem. Eu faço um vídeo para tentar levar um pouco de conhecimento e um lenitivo para as dores que esse mundo tem. Se eu conseguir isso com uma pessoa, eu já fico tremendamente feliz. E além de curtir e compartilhar, por favor, deixe o seu comentário. Seu comentário para mim é preciosíssimo. Se tem algum assunto que você quer que eu fale a respeito dele, deixe aqui o seu comentário para mim ou mande por e-mail e eu o gravarei com toda certeza. Longos dias e belas noites para você.